Fala Zucrianas, Zucrianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZucGP Play Fala Zucrianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um game de Cavaleiro dos Zodíacos Agora eu esqueci o nome do jogo, mano Deixa eu olhar aqui, peraí Shining Soldier 1, lembrei, lembrei, lembrei nada, eu olhei aqui na parada, né? Shining Soldier, tá galera? Esse é o nome do novo jogo da Bandai de Cavaleiro dos Zodíacos E ela trouxe dois trailers pra nós aí, o link pra você baixar já tá disponível pra você baixar oficialmente aí na Play Store E você pode procurar por isso, Cavaleiro dos Zodíacos, Shining Soldier, tá? Ou você pode baixar pelo link que vai tá no primeiro comentário fixado ao vídeo, tá? Vai tá sem, sem, vai tá direto, tá? Ou você pode baixar direto, esse tipo de jogo não preciso colocar link Tá bem fácil que tá direto na Play Store, beleza? Então galera, bora lá dar uma olhada nos trailers, tá? Lembrando, cara, antes da gente começar aqui, se você ainda não conhece nosso canal na Costa TV, cara, dá uma passada lá Que no canal na Costa TV você consegue ganhar dinheiro deixando like e também comentando nos meus vídeos de lá, ok galera? Muito da hora, velho, dá uma passada nas redes sociais do canal também, primeiro link no comentário fixado ao vídeo, cara Outra coisa, cara, se vocês gostarem bastante e o feedback desse vídeo for bom, eu trago uma gameplay comigo jogando, beleza? Então, se você gostou muito, deixa o like, beleza? Bora lá agora Tem alguém fazendo aniversário aqui perto, tô ouvindo parabéns Vou mandar um play aqui, bora lá Tem dois trailers, se não me engano Vocês não estão ouvindo o som, tá? Eu nem sei se a Bangar vai deixar eu colocar isso Se não, eu vou colocar umas listas na tela pra ver se burla isso, né? No caso Ó, pega azul Pelo que eu entendi, vai contar a história completa do jogo, tá bom, galera? Todas as sagas Do clássico, tá? O trailer tá da hora, né, cara? A musiquinha nem fala, velho Eu vou deixar o link aí, provavelmente, desse vídeo que eu tô vendo aqui Rajinha, não sei se vocês vão ver só também, mano Meteoro de Pegasus Congelamento Relâmpago de Plasma Trovão Atômico São os golpes que ele tem no jogo Ave Fênix Vento de Furacão Grande Chiffre Martelo Midioni Tesouro do Céu Onda Relâmpago Marionete Cósmica Cólera do Dragão Destruição Máxima Pó de Diamante Ah, da hora, mano O seio com armadura de Sagitário É... Shilling Soldier mesmo Esse é o nome Tem outro Tem outro trailer Baixa agora Vai lá baixar, galera Se vocês quiserem eu trago gameplay pra vocês, galera Vamos lá, vamos começar de novo esse trailer 2 O destino da Minardi O destino da Minardi foi confiado a vocês Cavaleiros Queime em nove seus cosmos Novamente seus cosmos Shilling Soldier Shilling Soldier Com escolha de comandos Ah, galera Olha Presta atenção É... Então, cara Praticamente vai ser Batalha de turnos Tá bom? Cada um escolhe o movimento Isso é da hora Cada personagem tem um tipo de afinidade Tipos diferentes Que cada um ganha um de outro Tá, clássico Ah, tá Você faz umas estratégias antes Você monta o time Pensando numa estratégia pra enfrentar outros adversários Então... PVP, galera PVP direto aí Então... Online, né Esse jogo possui diversos treinamentos É basicamente como funciona o... É... Ai... Como é que é? Dragon Ball Legends, né? Treinamentos diferentes Ah, tá Você pode treinar o personagem E ele vai ficar praticamente exclusivo O modo crônica De Cosmos Permite e reviver a história dos Cavaleiros do Adigo Que é isso que eu falei com você Tem várias sagas, né? Da hora Complete todos os cenários Então, finalmente Participe da batalha online com os jogadores Ah, tá Então você vai precisar É... Você vai precisar completar Você vai precisar completar É... É... Tudo Do jogo, né? Todos os modos de história do jogo Pra poder jogar online Pra poder batalhar contra os jogadores Olha... Isso aí, ó Com os jogadores do mundo todo Joga batalhas amistosas com seus amigos Enfrente grandes feras pelo mundo Em batalhas classificatórias Aumente seu cosmo Mais... Stories do Cavaleiro mais poderoso do mundo Cara, da hora Eu gostei da pegada desse jogo, hein, velho Gostei, tá? Quero deixar... Você deixa aí nos comentários O que você achou também disso, cara Baixa aí e joga, tá? Se vocês gostarem do feedback, tá? Eu vou dar uma olhadinha Mais alguma coisa Se eu gostar também Eu trago gameplays pra você Beleza, galera? Então, deixa o seu like Se inscreve aí no canal E ativa o sininho Pra não perder mais um vídeo Se você gostou desse jogo Como eu disse Comenta aí, meu amigo Deixa like Cara, eu trago gameplay pra você Beleza? Valeu! Até mais! Fui!